Música Porque eu tenho fé, larguei tudo lá fora Eu falei, quem vai fazer a cirurgia dela é o bom Jesus Toda vez que eu venho, só vejo essas pedras Olhos para as pedras, só vejo o sonho Jesus, meu Jesus Sertanejo Sertanejo Presença maior Minha crença Nestas terras Sem ninguém